Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero fazer com vocês o tour aqui pelo apartamento onde nós estamos aqui no Chile. Vamos passar cinco dias aqui e eu vou mostrar pra vocês o lugarzinho onde a gente vai ficar. Então, gente, o apartamento é tipo estúdio, ó. Essa é a porta de entrada. Tem uma mini cozinha com tecido de cozinha, o microondas e o fogão, um frigobar aqui, uma geladeirinha, uma cafeteira e três básicos de cozinha, né? Quando a gente estiver em casa à noite, a gente vai fazer uma comidinha, a gente, quando não quiser sair pra comer, a gente vai comer por aqui mesmo. Aí, saindo aqui, ó, dessa porta, tem a cozinha e aqui já tem a vista do quarto, tipo uma mini salinha ali e aqui, na minha direita, tem um banheiro. O banheiro tem essa pia bonita aqui, grande, um espelho legal, que dá pra gente se maquiar. E tem um bonitinho, bem almadinho. E tem uma banheira, gente, olha que legal. Deixa eu abrir aqui. Tem banheira. É lá que eu amei, amei pouco, né? Banheira bem legalzinha, bem bonitinha. Vamos ver a vista. Aí tem duas cadeirinhas aqui também. Aí tem uma varanda aqui, ó, daqui a pouquinho eu vou lá mostrar pra vocês. Nossas malas ainda estão aqui. TV, som, a cama, cama de casal. E também tem um armário aqui, gente, pra guardar as... Ah, não, esse aqui é da cozinha ainda. Tem o terceiro de cozinha ainda. O guarda-roupa, que dá pra gente guardar as coisas, fica nesse daqui. Aí tem um guarda-roupa aqui, gente, pra gente guardar as coisas. Tem um ferro, que é bem útil. Bem legal. Tem uma paba de passarinho também. Tem um cofre aqui, que o Dino está tentando configurar, pra gente guardar as nossas coisas, celular, essas coisas. Está configurando aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês a vista da varanda. Ai, acordar todo dia com essa vista vai ser muito legal. Então, assim... Deixa eu abrir aqui. Está bem frio, gente, aqui. Gente, a areazinha aqui da vista da varanda tem uma cadeirinha. Gente, com certeza vamos ficar aqui. Já tomaram um vinho e apreciaram essa vista maravilhosa, gente. Olha que lindo. Olha o Sky Costaneira. Está aqui. A gente vai visitar aquela torre. Ah, e a cordilheira, gente. Olha que lindo. Olha o trânsito aqui de Santiago. Lá em cima também, gente, tem piscina, se der, né? Está muito frio. Eu vou subir lá em cima pra mostrar pra vocês, mas tem piscina também. O que dá pra usar aqui é o aquecedor, quando está muito frio, ele é ligado. Interessante, gente, quando vocês chegarem no apartamento, olhem o aquecedor, se tem o certificado de manutenção, pra gente ficar garantido aí, né? Vamos ver se eu acho a etiqueta aqui e mostro pra vocês. Tchau, tchau. Nós alugamos esse apartamento, né? Aqui no Chile é difícil ter pousada, geralmente são apartamentos que eles alugam. E esse apartamento nós alugamos pelo Booking. Eu vou deixar o preço aqui na tela, quanto que foi a diária, mais ou menos, que a gente pagou. E tem uma vista linda pra cordilheira dos Andes. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então, gente, é com essa vista aqui que eu quero finalizar esse vlog. E esse vlog mostrando, né? O apartamento onde a gente vai ficar aqui em Santiago por uns... Até quinta ou quarta-feira a gente vai ficar hoje, dia 31 de maio. E a gente vai ficar até dia 5 de junho. Então, é com essa vista que eu finalizo esse vlog. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse meu tour aqui do apartamento com vocês. Vai no meu vlog que eu vou deixar mais informações falando sobre aqui, bem detalhado. Eu também vou deixar bastante dicas de todos os dias, de todos os passeios, de tudo que a gente tá fazendo aqui no vlog, tá bom? Então, vai no meu vlog e confere todas as dicas, tá bom? Se inscreve no meu canal e deixa o seu gostei, deixa o seu comentário aqui embaixo também. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Vai que alguém vem pro Chile e essas dicas podem servir pra vocês ou pro seu amigo, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e vamos curtir. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.